Música Música E fala aí pessoal Beleza, eu sou o Game 6, mais um vídeo aqui E dessa vez pessoal estamos aqui com mais um vídeo aqui de Warface E dessa vez pessoal estamos aqui com mais uma gameplay Aqui do jogo Que eu curti bastante Quem sabe eu faço uma série dele Mas ainda não tenho certeza Ficou um jogo bem feito até pessoal Talvez em vez de me trazer o point blank Vou trazê-lo Mas beleza Bora aqui jogar essa partida aqui Ainda não mataria um cara que pode começar Primeiro Segundo E o terceiro Ok Sai Ah, o cara me travou Não, não vale Ah Não valeu, cara Isso me atrapalhou Que graça Ok, bora aqui Cheguei, mirei Gachei, não vi que tem ninguém Fui Ok Parei Nossa, muito rimador Eita, tá dando que a DFPS louca Que o cara matou Que o cara matou Oh desgraça Calma, eu vou ver se eu consigo trocar aqui a opção Pra mim Pra mim Fico com mais FPS Deixando Não Deixando baixo aqui Só pra ficar mais FPS Vai ficar mais suave Daí pra jogar Ok O cara passou e não me viu Volta aqui Não me viu outro Meu Deus Opa Oh damn it Que raiva Agora deu raiva Sério Desgraça Sai Foi um Foi outro O que mais Ah, miserável Matou eu quase na rasteira Bora lá, time Nós estamos do time azul Tá perdendo De novo não vai perder Ah não Ah desgraça Ué Ah não Ah não Ah não De novo não Oh desgraça de Claymore Não dá Não gosto Sai engenheiro Rita Pode quitar De dinheiro Eita Nem bugou Ah Ah miserável 8 barracinho Desculpa aí Pessoal Se eu ficar Toda hora apertando Tab Que é mania minha Impossível Parar De ficar apertando Tab Tem que ver Sim Morre Aí se ele me matasse Ah não Ah não Tava dando Overlord Que desgraça Ah não Que raiva Não pode se estressar Senão não consegue jogar Todo jogo é assim Se se estressar Já era Perdeu Perdeu Matei uma granada Ae Miserável Olha o cara Que patente Mais baixa Do que eu E tá melhor Do que eu Ô louco Que isso Jovem Em busca Da rasteira Vai 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 Ai Matei na rasteira Matei na rasteira Ai Mata não Aqui você não mata não Aqui ninguém me mata não Cara Aqui ninguém me mata não Aqui ninguém me mata não Aqui ninguém me mata Ah agora Mata sim Mentira Mata Bom pelo menos agora Recuperei legal Matei na rasteira Agora eu tô feliz Agora eu vou matar geral Bora ficar aqui Só no camper Aqui na base deles Ah Desgraça Pelo menos não me mata Na rasteira E bora Deixa eu só troco Com uma mira aqui Não é É ser desgraça Ah Deixa eu botar isso aqui Deixa eu ver Não vou conseguir jogar com essa Tem que jogar com essa Daqui mesmo Bora Cheguei Fui Dei rasteira Tirei Matei ninguém Ah não Ah miserável Sai Sai O cara acho que ficou com a rapinha do tacho também pra morrer. Eu sempre vou naquele canto lá porque eu adoro aquele canto. Olha o silenciador, não curto. Bora matar o cara na pistolinha. Ah não, cagada. Não. Acho que foi o cara que eu quase matei. Opa. Ué. Ah, se matar na pistola não deu. Tentei. Isso que importa. Tentei. Desgraça. Fui, cheguei, bati na rasteira, mirei, olhei. Errou. Sempre chega o cara que deram rasteira. Problema sempre no mapa. Ah, desn... Ah, tinha dois. Bora de médico. Vamos ver como que eu tô de shotgun. Shotgun. Eu sei que só tem dois minutos de partida, mas não custa nada tentar. Bora lá, eu tô em segundo aqui. Ok. Porra que eu tô de sniper. Vamos imitar um pouco de... Sniper não, pô. De médico. Pô, miserável. Pô, miserável. Nossa! Quando eu olho que tá ali a Claymore, já deu o tempo de dar explodir, já. Tô bom de shotgun até. Tô bonzinho até. Vou curar aqui o cara pra ganhar os pontos. Sai. Desgraça. Ah! 23 barra 15. Tô bom. Tá bom, eu acho. Tá positivo. Isso que importa. Tá. Opa, desculpa. Pelo gelo que eu fiquei agora. Fiquei bem quieto agora. Só pra concentrar. Morri. Mas matei um. Eu tô bom até de shotgun até, cara. Vamos ver que mira mais eu tenho no shotgun. É só isso. Silenciador não compensa. Perdi muito dano. E ficou parado. Morreu uma chapa. Sai. Ah, filho. Morreu não. Morre. Desgraça. Que raiva. Só em vídeo que eu fico ruim. Quando parar de gravar, eu sou uma boa. Acabou. Fiquei em segundo. Tá bom. Valeu. Mas bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay que you are a face. Não esqueça de avaliar o vídeo. Comenta o que você achou aí. E... O que eu tenho que falar? Se inscreva no canal que a gente não se inscreve. Curta a página do Facebook. E segue lá no Twitter. E assim mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Fui. Tchau. Tchau.